Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como bordar a letra com ponto, corrente e torcido. Estou utilizando a minha agulha número 18. É essa agulha que eu utilizei em todos os meus trabalhos e dois fios de linha na agulha. Então, vamos começar. É bem simples fazer esse ponto, ponto de corrente e torcido. Você inicia normalmente como se fosse fazer o ponto corrente, só que sai com a agulha um pouco mais abaixo de onde você começou. Se vocês perceberem, a laçadinha desse ponto corrente vai ficar torcida. E é esse o jeito certo de fazer esse ponto. Você vai ter que deixar ele torcido e passar a agulha no meio dele e aqui está o primeiro ponto feito. Vou mostrar de novo aqui para vocês. Sair aqui de novo, ó, com a agulha abaixo de onde você saiu, não vai sair dentro do ponto corrente igual o outro. Vou puxar aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu tirar aqui para vocês verem como é que é. Ó, a laçadinha vai ficar torcida, você vai passar com sua agulha por dentro dela e aqui o segundo ponto corrente torcido. Vamos fazer o terceiro ponto para vocês entenderem melhor. Sai com a agulha aqui, ó, abaixo do ponto já feito, não dentro igual o ponto corrente normal. Aí você deixa o espaço do ponto corrente, ó. Puxa a laçada para ficar menor e aí vai ficar torcida, assim, ó. Torceu ela assim, passa com sua agulha dentro e puxa ela e aqui está o terceiro ponto corrente prontinho. E aí para bordar letras é só você ir seguindo o seu risco de letra que está em tecido e fazendo do jeito que eu estou mostrando aqui. Faz o ponto corrente torcido. Se você não saber fazer e esse vídeo não for muito explicativo, tem outro vídeo aqui no canal onde eu mostro passo a passo como fazer o ponto corrente torcido para iniciantes. É bem mais explicativo e aqui eu só quis mostrar para vocês a execução de como fazer o ponto corrente torcido em letras. Fica assim uma letra mais rústica com esse ponto, porque esse ponto ele é bem rústico mesmo, mas fica um acabamento bonito. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados o link para o meu ebook de alfabeto floral para bordar. Tem 88 riscos disponíveis para vocês, tanto de alfabeto como de números florais e também outros riscos com o tema da natureza. E aqui não tem segredo, é só você ir fazendo aí do jeito que eu expliquei. Sempre torcer essa laçadinha e passar a agulha por dentro para poder ficar torcido o ponto corrente. E sempre vai sair com ele embaixo. Eu estou mostrando aqui, nunca vai sair com a agulha por dentro, sempre na parte de fora e torcendo a laçadinha e passando a agulha por dentro. Desse jeito aí. Trouxe a letra B, porque a letra B tem essas curvas e também tem essa linha reta. Então eu vou mostrar a execução aqui, já mostrei, né? Da curva. E agora, dessa reta aqui eu vou mostrar para vocês. No final tem o resultado completo aqui dessa letra B bordada e também do avesso. Se você for novo ou nova aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário falando o que achou. E eu vou estar trazendo mais vídeos como esse aqui no canal de bordado de letras. Também outras dicas de bordado livre. E aí Aqui o resultado da letra para vocês. Ela fica assim, ela fica bem rústica, igual eu falei. E fica bem grossinha porque eu utilizei dois fios de linha. Esse aqui é o avesso. O avesso é igual ao do ponto corrente normal mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.